Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Zizi, o arte-educador de artes visuais e literatura e grafitagem da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Hoje estamos na nossa segunda videoaula. Hoje essa aula é destinada às turmas de literatura e grafitagem. Bom dia, para quem nunca frequentou a Fábrica de Cultura e deve estar estranhando essa linguagem, literatura e grafitagem, ou falando o que tem a ver uma coisa com a outra, lá dentro das origens do grafite hip-hop, a gente chama o artista do grafite de whiter. E a gente, traduzindo essa palavra para o português, ela é escritor. Então todo grafiteiro é um escritor. Se a gente pegar lá nas essências dos grafites de Nova York, daqueles grafites dos trens, os artistas colocavam o seu nome, grafitado, desenhado, nos vagões dos trens. Então por isso tem tudo a ver, quando a gente fala de literatura e grafitagem, tem tudo a ver as linguagens. Porque também eu gosto de falar que desenhar é escrever. Então a gente consegue se comunicar através do desenho, como a gente se comunica através da leitura. Então vamos lá para a nossa atividade. Então galera, como estamos em casas, todo mundo confinado, eu falei na última aula de artes visuais que todas as atividades que eu iria planejar, elas teriam materiais simples, coisas que a gente consiga ter dentro de casa nesse momento, já que a gente não vai conseguir ter um bazar, nada aberto para poder adquirir algum material. Então estou pensando em coisas mais práticas possíveis. E para essa aula do pessoal de literatura e grafitagem, eu pensei em uma coisa muito simples, e muito usada, principalmente para a galera do rock and roll, que são os zines. No caso deles são os fanzines, lá atrás, até nos dias de hoje, é destinado a um artista. Quando a galera do rock, do punk, eles faziam esses zines, ou fazem ainda esses zines, para trocar informações sobre os artistas que eles gostam. No nosso caso, a gente vai montar esse zine. O objetivo do zine é que a gente consiga fazer várias tiragens dele, então a gente tem um original e depois a gente faz share, que usou impressões. Eu sei que muita gente não vai ter a possibilidade de reprodução nesse momento, mas a gente pode deixar isso guardado para em um segundo momento, quando tudo se normalizar, a gente colocar isso em prática. O material de hoje, novamente, a gente vai usar uma folha branca. Não tendo folha sulfite em casa, você pode usar uma folha de caderno. Então, galera, então, ó, tendo a folha branca no formato retrato, tá? Só para vocês entenderem, formato retrato é quando a folha está em pé e formato paisagem é quando a folha está deitada. Quando a gente vai lá na impressora do computador, vocês vão ver que tem esses dois formatos. Quando é retrato, a folha em pé. Quando é deitado, a paisagem. Então, nesse formato retrato, iremos dobrar a folha ao meio, certo? Dobrou. Depois iremos dobrar a folha novamente, ó, novamente, tá? No formato paisagem, ao meio de novo, certo? Como se fosse um processo de um origami. E depois, no meio, novamente, certo? Aonde ele vai formar esse quadradinho aqui, esse retângulo, na verdade, né? Ó. Feita a dobradura da folha, tá? É esse formato aqui, ó. Você vai abrindo ele, tá? Ele vai fazer isso, ó. Segura aqui, vai abrir. Abriu até ele abrir completo, tá? Aqui. Então, vou fechar novamente aqui, para vocês entenderem. Pã, pã, pã. A gente vai fazer o que agora? Numerar bem fraquinho, só para saber aonde é a ordem das coisas. Então, um, dois, três. Então, ó. Um, abriu dois, três, com ela aberta aqui. Quatro, nessa segunda dobra. O cinco, você abre a folha inteira. Então, ela vai ter as marcações aqui da dobra. Cinco, seis, sete e oito, tá? Que é a última parte. Oito, desculpa. Fiz nove aqui. Desculpa, galera. Oito, certo? Então, são oito partes. Então, quando eu abrir aqui, ó. Ela vai estar marcada na dobradura, né? Oito partes. Você vai ver que eles vão ficar ao contrário. Uns números vão ficar em pé e outros deitados. Ó, só inverter aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, numerado. Aí eu vou iniciar esse processo, né? Cada espaço desse, eu vou produzir algo. Ou eu posso fazer um desenho, um texto, né? E vou... Ou só texto vai ficar a critério de vocês. Eu vou mostrar um 1 pronto aqui pra vocês, pra vocês entenderem como é que eu produzi o meu, tá? É... Aqui eu fiz a capa, o 1. O 8, a contra capa, né? Aí eu venho abrindo. Então, o 2 eu coloquei um texto. O 3, um desenho. 4, uma palavra. 5, um desenho. 6, uma palavra. Ou uma frasezinha, me liga, né? 7, um desenho. E 8, eu coloquei uma parte de um poema do Sérgio Vaz. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. No meu caso aqui, eu usei uma canetinha, tá? Eu sei que nem todo mundo vai ter isso em casa. Então, a gente pode fazer só de caneta. O ideal, se você for fazer Xerox, é fazer só de caneta. De preferência, caneta preta. Tá? Mas aqui, como é só pra mostrar pra vocês e ilustrar, vocês podem, no lugar do desenho também, se vocês estiverem em revista, fazer colagem. O que eu vou indicar pra vocês em casa, como eu falei que sempre as atividades é tentar incluir mais alguém, é que é o seguinte, você pode fazer uma brincadeirinha com esse processo do zine. Você pode colocar um desenho ou fazer uma colagem ou fazer um desenho e pedir pra uma pessoa fazer uma frase ou fazer uma poesia olhando e inspirado nesse seu desenho. E vice-versa, aí você vai alternando isso, né? Até montar o seu zine. E depois, quando a gente voltar ao normal, né? A gente, você fazer uma Xerox, né? A Xerox é bem interessante. Eu peguei esse modelo aqui. Eu me inspirei um pouco nesse modelo aqui do meu amigo Jonas. Né? Eu não aconselho muito encher de muita coisa, de tantas coisas assim, muita informação, porque depois fica um pouco confuso pra ler. Então, é legal tentar organizar as coisas. Mas o dele ficou bem legal, o dele é só pra vocês entenderem que é uma Xerox. No verso, no dele, não tem nada, tá? No meu caso, se eu fosse fazer Xerox também, né? Seria interessante. Só que, se eu quisesse fazer algo atrás, não dá. Como eu usei uma canetinha muito forte, ó, ela vazou pro outro lado. Ela fez toda a inversão aqui, tá? Lembrando, mais uma vez, pra vocês, quem não tiver lápis de cor, quem não tiver esse material artístico pra produzir, vou indicar, mais uma vez pra você, o esmalte. Nesse momento, ele será muito útil para a gente. Muito obrigado aí. Espero que seja de boa utilidade. É uma coisa muito simples, né? E nos encontramos numa próxima aula ou num próximo encontro. E nos encontramos numa aula ou num próximo encontro.